Estou de volta, pessoal. Eu me chamo Ronilson Mendes e trabalho com raciocínio lógico para concursos. Nesse momento, vou te dar aqui duas dicas em relação a duas questões que foram cobradas em concurso da Fundação Carlos Chagas. Esse tipo de questão é cobrado geralmente pela FCC, pela Sesgra Rio, pelo CETRO, pela IADES, pela FUNIVESA, por quase todas as bancas. Então, vocês estudando comigo agora, servem para qualquer concurso, mas em especial para você que vai fazer o concurso para o CNMP. Ronilson, o que é isso, meu filho? Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu trouxe aqui duas perguntas em relação a sequências, entendeu? Que envolvem figuras, tá? Então, agora o assunto tópico lá no digital é o que nós chamamos de orientação espacial. Então, vamos para cá. Olha só, esse quadrado está para esse outro aqui. Observe que esse quadrado está aqui, não está? E do mesmo tamanho tem esse aqui. Então, você percebe que ele foi dividido, não é isso? Em quatro partes iguais. Assim como esse triângulo está para qual dessas figuras aqui? Então, como você percebe? Um quadrado foi dividido em quatro partes. Assim como um triângulo deverá ser dividido em três partes. Por que é ruim isso? Porque o triângulo, se fosse um pentágono, seria cinco partes. Então, qual é a resposta? É a letra E. É de exato. Percebeu? Muito fácil. Perguntas como essa aqui, caro aluno, caro concurseiro, você não pode errar. Porque é uma pergunta de estilo fácil. As fases, todo mundo erra. Todo mundo acerta. Entendeu? Então, a diferença vai ser naquelas questões mais difíceis. Então, fique atento, tá? Próxima pergunta. Em um outro concurso da FCC. Só para te provar que a Fundação Carlos Chagas, ela repete raciocínios. Então, você resolvendo muitas questões, você pegando todos os meus vídeos que estão na internet, no YouTube, entendeu? Você fazendo alunos presenciais comigo, não tem como você não capacitar essa prova. Tá bem? Então, vamos agora para essa outra aqui, um pouquinho mais interessante. Essa figura aqui está para essa aqui. Observem o que foi que aconteceu. Aqui nós temos tipo uma pipa, não é isso? Olha só. Esse lado aqui, ele veio para o lado oposto, não foi isso? E essa parte aqui, ela se escondeu, tá? Então, observem aqui que essa parte aqui foi para o lado oposto, não foi isso? E essa aqui se escondeu, não foi? Então, tá aqui, ó. Nós temos agora essa figura aqui, onde você vai comunicar comigo que essa aqui vai para o lado oposto e essa aqui vai se esconder. Sendo assim, o Nilson, meu lindo, qual é a resposta? É a letra B. Tá aqui, ó. Lado oposto e a parte, o meio círculo ali, se escondeu. Entendeu aqui, pessoal? Preste atenção que você gabarita essas questões de concurso. Perguntas que envolvem co-orientação espacial, sequências configura, é que eu sou o Nilson. Ô Nilson, eu quero fazer esses alunos contigo em Brasília. Como é que eu faço? Você vai ligar para o 91990866, ou se você quiser, você pode mandar, pedir informação pelo zap. Entendeu? Eu estou ministrando alunos, geralmente no final de semana, ou em Taguatinga, ou na LBV, na Asa Sul. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte.